Toda vez que a gente briga De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro e pra cana a gente vai E depois de tanto logo Depois de uma semana em casa Quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha, dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala e eu bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho